Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que vocês estão vendo essa aula. Hoje a nossa aula é sobre o Sistema Terrestre, aula de Geografia, aula 3. Vamos começar. Na aula de hoje, abordando essa questão do Sistema Terrestre, eu quero fazer um resumo para vocês antes de começar a aula, tá legal? Para vocês já poderem acompanhando e já tendo uma noção melhor do que eu estou falando, certo? Então, começando pela litosfera, porque o Sistema Terrestre é um conjunto de todas essas partes desse sistema. Ele é composto por essas partes aqui, litosfera, a parte do solo, das rochas, a hidrosfera, a parte dos rios, dos mares, da humildade do nosso planeta, da biosfera, toda a parte da vida do nosso planeta e da atmosfera, toda essa questão que compõe ali a gravidade, estratosfera, que eu vou abordar com vocês um pouco mais à frente, tá legal? Agora, fazendo uma síntese de tudo isso para vocês, a litosfera também pode ser chamada de crosta terrestre. A litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo, que mostra aqui nessa imagem, né? Aqui está a litosfera. Então, toda essa parte que compõe a litosfera, né? Onde a gente constrói nossas casas, onde cultivamos nossos alimentos, né? E toda essa camada um pouco mais inferior aqui, tá legal? Agora, entrando na hidrosfera, é a camada de água da Terra, composta pelos rios, lagos e mares. A existência de água no nosso planeta é fundamental para a manutenção da nossa vida, né? Tudo que a gente entende por vida hoje, né? Todos os seres vivos necessitam de água, né? Para sobreviver, para se manter, né? 70% da superfície do nosso planeta é composta por água, como a gente já conversou na aula passada, na aula 2 de geografia, tá legal? Agora, entrando na parte da biosfera, é a parte da vida. Envolve todos os seres que habitam o nosso planeta, né? E inclui, obviamente, a gente, né? Nós, os seres humanos, tá legal? Então, toda essa parte da vida, todos os seres vivos, todo esse conjunto de vida, tá legal? A atmosfera terrestre é a camada gasosa, que envolve todo o planeta, né? E ela é mantida pela força da gravidade. Então, a gravidade, ela meio que concentra, ela pressiona, de certa forma, toda essa parte da atmosfera terrestre, tá legal? Ela é composta por oxigênio, por nitrogênio, por gás carbônico, entre outras coisas. E ela é muito importante para a manutenção da vida. Vocês vão ver um pouquinho à frente toda essa questão da atmosfera, tá legal? Fica um pouco mais detalhado. Como o nosso intuito do nosso curso é aprofundar um pouco em alguns temas, né? Trazer uma espécie de um reforço para vocês, não só explicar um resuminho da matéria, né? Porque a aula poderia ser interrompida aqui, porque eu expliquei para vocês sobre esse conjunto do sistema terrestre. Mas como o nosso intuito é aprofundar, vamos lá. Entrando agora na parte da atmosfera, eu já comentei para vocês, em resumo, o que é toda essa questão da atmosfera. Agora eu quero falar para vocês as suas principais funções, tá legal? Todo esse material vai estar disponível para vocês, né? Vou deixar bem disponibilizado para todos vocês. Então não se preocupem. Vocês podem depois pegar esse material e reler esse material caso seja necessário. Ou rever o vídeo, né? Claro. Então assim, a atmosfera, ela ajuda a evitar, uma das principais funções é evitar que a Terra seja atingida por meteoros. Ela consegue construir meio que uma camada de proteção sobre essa questão dos meteoros, tá legal? Ela protege também a Terra contra os raios ultravioletas. Ela não protege, obviamente, 100%, mas ela consegue proteger um pouco a gente, que senão seria quase que... Seria quase não, seria impossível de, em alguns aspectos, existir a vida no nosso planeta, né? Se não houvesse essa proteção da atmosfera, que eu vou abordar mais detalhada cada parte da atmosfera para vocês, tá legal? A composição da atmosfera, como eu já falei para vocês, é de nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, entre outros gases. Então isso é o que compõe a atmosfera, que é fundamental para a nossa vida, o oxigênio, né? Entre outras coisas, claro. Então ela permite o equilíbrio da temperatura também. Porque, por exemplo, essa concentração, essa camada da atmosfera, ela possibilita que a temperatura não oscile tanto. Então não saia, por exemplo, de 15 graus para 100 graus e depois de noite, vamos supor, para, sei lá, 50 graus. Então ela possibilita essa concentração, por mais que alguns países, algumas regiões, existam uma oscilação um pouco maior. Mas nada é na casa dos 100, nada é na casa da centena, né? Então a atmosfera terrestre, ela divide, ela é dividida, na verdade, em camadas, que é o que eu vou explicar agora para vocês, correto? Essas aqui são as camadas, legal, a troposfera, que é a camada mais próxima da Terra. Entre a troposfera e a mesosfera tem a estratosfera e logo depois a termosfera, né? Então tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que agora a gente vai detalhar um pouquinho. Vamos lá. Então, entrando agora na troposfera, é a camada mais próxima da superfície terrestre, correto? É a camada que representa a maior importância para os seres vivos, pois ela possibilita a respiração. É onde tem a maior concentração de oxigênio, tá legal? É onde tem também toda uma questão da umidade, um conjunto de nuvens, todos esses pontos, correto? E é nessa camada onde circulam os aviões de carga e os aviões de passageiro, tá legal? E alguns pássaros, enfim, vamos passar um pouquinho mais para frente para não tomar muito tempo de vocês também. Quero aprofundar, mas não exagerar. Vamos lá. A estratosfera, é a próxima camada. A estratosfera, a pouca concentração de vapor de água, certo? É nessa camada que localiza, é localizada, né? A maior parte de ozônio, que protege a Terra contra os raios ultravioletas que eu havia comentado para vocês, que é fundamental, né? A gente muitas vezes passa protetor solar para também se proteger desse ultravioleta, que ainda passa um pouco por essa camada e chega até a gente, tá legal? Mas essa parte da estratosfera é essa que nos protege desses raios ultravioletas, correto? A distância entre o seu topo, o topo da estratosfera, e a superfície da Terra, a superfície terrestre, é de 50 quilômetros, tá legal? Ou seja, 50 mil metros, tá legal? Aproximadamente. Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores que tudo isso é muito aproximado, né? Tudo muito aproximado. Pode ser 52 quilômetros, né? 49 quilômetros. Não é 50, exatamente 50, com uma régua ali, com uma fita métrica de 50 quilômetros, né? Que dá para medir tudo isso, não tem como. Tá legal? E é na estratosfera onde circulam os aviões a jatos, tá legal? E os aviões solares. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um avião solar na estratosfera. Dá para ilustrar bem o que eu estou explicando para vocês. Tudo bem? Indo um pouco mais à frente, agora falando sobre a mesosfera. Ela é onde ocorre a diminuição de temperatura, né? Apesar do aumento da altitude, você está cada vez mais subindo, né? Existe uma diminuição muito grande da temperatura, que pode atingir ali até menos 90 graus Celsius, né? Lá no seu topo da mesosfera, tá legal? A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera. E é onde tem a concentração de bastante meteoros, tá legal? Algumas imagens já mostram isso para vocês, como essa que eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? A distância entre o seu topo, o topo da mesosfera, e a superfície terrestre pode chegar até 80 quilômetros aproximadamente. Tudo bem? Vamos andar um pouco mais à frente. Vamos um pouco mais para frente. A termosfera é onde concentra toda uma questão de aurora boreal e aurora austral, tá legal? Lá tem um aumento da temperatura que pode atingir até 1500 graus Celsius, tá legal? E é nessa camada onde orbita os ônibus espaciais, correto? Então, a distância do seu topo, de novo, e mais ou menos ali aproximadamente a superfície terrestre, aproxima de 600 quilômetros. Então, já é muita coisa. É muito mais do que as outras, né? Como a gente pôde ver. Então, a gente concentra também toda essa questão que eu havia comentado, falado com vocês, da aurora boreal e aurora austral. Tá legal? Aqui eu coloquei duas imagens para vocês, uma da aurora boreal, representando toda essa questão da aurora boreal e aurora austral, e um ônibus espacial. Tudo bem? Agora, indo para a exosfera, ali ela começa em aproximadamente a 600 quilômetros da superfície terrestre, tudo bem? E lá pode chegar até 1000 graus Celsius. Então, as naves espaciais, os foguetes, precisam ser revestidos, ser construídos, um material muito resistente a essas altas temperaturas, tá legal? Porque pode chegar, como eu falei para vocês, a 1000 graus Celsius. Tudo bem? Aqui eu coloquei para ilustrar a imagem de um foguete da SpaceX. Eu comentei com vocês sobre essa empresa também na aula passada de geografia. Empresa do Elon Musk, um visionário, de certa forma futurista ali. Que ele comenta que é num foguete bem semelhante a esse, que vai tentar levar os primeiros humanos até Marte, tá legal? Aqui eu coloquei no lado direito uma outra imagem, para mostrar o tamanho desse foguete para vocês. Ao lado dele tem uma... Tem um... opa, passou. Ao lado dele tem um guindaste. Então aqui dá para perceber o tamanho desse foguete quando comparado a esse guindaste, tá legal? Imenso. Agora eu vou tentar explicar para vocês, fazer um resumo de tudo que foi abordado nessa parte da atmosfera terrestre, tá legal? Então a gente conversou sobre a torposfera, certo? A gente conversou sobre a estratosfera. Conversamos também sobre a mesosfera, onde tem a concentração dos... De toda essa questão de meteoro, enfim. A gente conversou também sobre a termosfera. E daí, por último, a exosfera, que a gente abordou essa questão do foguete, tudo bem? Agora vamos falar sobre a biosfera. A biosfera é o lugar onde existe vida, correto? De todos os seres vivos. Ela representa a camada da Terra onde é habitada pelos seres vivos. Então toda espécie, todo tipo de vida compõe a biosfera. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar isso também, tudo bem? E para que haja vida no planeta Terra, precisa ter toda essa questão que a gente conversou do equilíbrio do sol, de toda essa questão de um certo equilíbrio das temperaturas, um certo conjunto de elementos naturais que proporciona a existência de vida no nosso planeta, tá legal? E faz essa manutenção da vida, tudo bem? Vamos um pouco mais à frente. Então os seres vivos, eles estão distribuídos em ecossistemas. E esses ecossistemas, né, eles... É como se fosse um conjunto de questões naturais ali. Então, por exemplo, quando você vai para uma região que é um pouco mais seca, que chove um pouco menos, tem uma menor quantidade de umidade, de rios, todas essas questões, a vegetação é de uma forma. Os animais que eles concentram é também de uma outra forma, tá legal? E aí quando você vai para um outro ecossistema, um pouco mais úmido, tem uma quantidade maior de chuvas, e aí você consegue notar alguns outros animais, algumas outras espécies de vegetação, tudo bem? E ali a quantidade de energia solar e de água, que interfere muito em todas essas questões desses ecossistemas, tá legal? Aqui essa imagem eu coloquei para vocês, ela meio que resume tudo o que a gente vai abordar nessa aula. Tá? Da litosfera, da hidrosfera, da biosfera e da atmosfera, tudo bem? Vamos entrar agora na hidrosfera, que é a camada gasosa, de certa forma, é todo conjunto de água sólida, líquida e gasosa, tudo bem? Então concentra toda essa questão da umidade, dos rios, dos mares e toda a umidade do ar, tá legal? Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens da praia, de geleira, de rios, então tudo isso compõe a hidrosfera, tá legal? Um pouco mais à frente, em algumas aulas futuras, vamos abordar tema a tema, detalhando ainda mais cada parte desse sistema terrestre, tudo bem? A hidrosfera, a biosfera, todas essas questões, tá legal? Então aqui tem uma imagem que ilustra bastante, desses pontos que eu comentei com vocês, da evaporação, toda a questão da umidade do ar, da chuva, dos rios, dos aquíferos, vamos ter aula também sobre isso. Então aqui dá uma síntese de tudo que foi abordado nessa parte da hidrosfera, tudo bem? Agora vamos entrar na litosfera, é um assunto um pouco mais complicado de se entender, mas eu vou tentar expressar da forma mais simples aqui para vocês, ainda que aprofundando um pouquinho, tudo bem? É a camada sólida da Terra, que é um produto do resfriamento do magma, então ela se origina desse resfriamento do magma. Eu sei que é difícil de entender isso um pouco, essa questão do magma. Aqui, para ficar mais claro, eu coloquei uma imagem do que é o magma para vocês, tá legal? Aqui nessa imagem à esquerda, tem uma foto, e nessa imagem à direita mostra aonde mais ou menos esse magma está concentrado no nosso solo, tudo bem? Então é toda essa parte mais líquida nossa, e que com esse resfriamento gerou essas camadas na imagem à direita, tá legal? Que eu vou explicar para vocês agora. Então com esse resfriamento que aconteceu de fora, de fora aqui da crosta para dentro, que se formou toda essa questão da crosta terrestre, tá legal? Então esse conjunto da litosfera, ele é subdividido nessas camadas. Então, da crosta, do manto, do núcleo externo e do núcleo interno, tá legal? Então é subdividido nessas camadas, tudo bem? Deu para entender bem o que é magma? Qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem, tá legal? Sem problema algum. Então agora essa imagem, ela ilustra bem todos esses pontos que abordou aqui na litosfera, e ele aprofunda um pouco mais, tá legal? Então, aqui dá para notar toda essa questão da crosta e algumas outras subdivisões, né? Que eu não quis abordar com vocês, porque eu acho que a título de conhecimento geral, ainda que se aprofundando um pouco, não é tão necessário ter esse conhecimento, tudo bem? Não nesse momento, tá legal? Então aqui tem toda essa questão do manto interno, do manto externo, como eu comentei com vocês, do núcleo. Aqui mostra toda essa subdivisão e como é composto, tá legal? Aqui a parte do manto, a parte de toda essa questão da litosfera, tudo bem? Nessa imagem também eu coloquei aqui que mostra as temperaturas, tem toda essa parte do núcleo terrestre, tá legal? Que muitas vezes é dito em aulas, é comentado em aulas, só que a gente nunca tem uma noção mais ou menos de como que funciona, de como que é. Então aqui eu quis mostrar para vocês que existe uma parte sólida, uma parte líquida, a altura mais ou menos ali, a profundidade da Terra, como eu quis colocar aqui para vocês. Então aqui tem essa questão do núcleo exterior e do núcleo interior, tudo bem? Então a aula de hoje foi basicamente isso, tá legal? Eu quis fazer uma explanação sobre todas essas questões do sistema terrestre, tudo bem? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem ou espere até o plantão, não tem problema nenhum, aí fica a critério de vocês. Eu acho melhor vocês encaminharem as mensagens pelo WhatsApp, porque aí vocês sanam a dúvida de vocês ali naquele momento, né? Tem alguma dúvida, já manda mensagem rapidinho, e aí não precisa ficar esperando até o dia do plantão, mas se achar melhor esperar até o plantão, sem problema nenhum também. Faça como vocês acharem melhor, tudo bem? Bons estudos e muito obrigado!